pessoal como é que um animal memita tanto desse jeito eu vou mostrar aqui é uma corujinha de lajeado você pensa que é uma pedra olha aí tá vendo? um lajeiro isso aí é ela tá vendo aí? parece com as pedras esse aqui é o lajeiro da da macambira uma imagem linda eu vou girar aqui 360 graus pra vocês verem isso aí e a corujinha de novo é muito parecida com a pedra pois é pessoal